Música Estamos na Câmara de Santos, onde acontece a sessão solene em homenagem ao dia do advogado. Confira como foi essa solenidade. Música Eu parabenizo efusivamente a todos os advogados, todos os colegas da nossa cidade de Santos, do estado de São Paulo e do Brasil, pelo excelente trabalho na defesa da sociedade, defesa da Constituição, pela luta em razão da democracia e da liberdade. Nosso projeto da advocacia pública aqui em Santos foi um projeto em parceria com a OAB Santos. Conseguimos sensibilizar o prefeito e eu pude apresentar na última sessão um projeto de lei criando a carreira do advogado público, um plano de carreira, na verdade, para o advogado público, equiparando as condições de outros advogados no município. Importante isso, a gente possa avançar, porque você consegue estabelecer cada vez mais uma condição fortalecida para o advogado de carreira, dando a ele o suporte necessário para que ele possa desenvolver as suas ações em prol da sociedade santista. Música Olha, isso foi muito importante para as classes, inclusive com irmãs, né? Com a OAB de Santos e região também, que a Associação dos Advogados Sabalistas, ela fez essa união com toda a região, que nós pertencemos de Bertioga até Peruíbe, então a gente tenta unir as classes, os advogados na jornada. Não é só também através dos balcões, nas lutas diárias, nos fóruns e região. Mas a gente também tem que unir para eventos, para discutir ideias e, principalmente agora, no nosso caso da Associação Trabalhista, com essa reforma trabalhista que está muito em cima, foi nos pego com uma vontade política muito distorcida na realidade. Então, nós temos que mais que nunca ser unidos. Inclusive, agora, na Associação, no mês de setembro, nós vamos fazer um seminário lá na OAB, já aproveito para convidar a todos, sobre a reforma trabalhista, invocando vários temas atuais para o profissional ou advogado estar bem à par dessas reformas e também à população. Então, a gente está convidando para participarem desse seminário, para a gente poder ter uma estrutura melhor para enfrentar essa reforma que foi muito devastosa para a sociedade. Hoje é uma noite de muita alegria, dia 11 de agosto. É o nosso dia, dos advogados e advogadas, que batalham bastante para que a justiça, para que a verdade, para que tudo ocorra da melhor forma possível e realmente seja feita para nós, para o Brasil, melhor também. Quero parabenizar a todos. Hoje nós temos aqui uma homenagem da Câmara Municipal, da OAB, e eu, como presidente da associação, estou aqui representando também todos os nossos colegas. Gostaríamos que todos estivessem aqui. Quero convidar a todos para participar da nossa associação, que participem bastante da nossa vida profissional também. Hoje firmamos um convênio com a Associação e a Ordem dos Advogados de Santos, para que todos os colegas que estejam pelo Gonzaga compareçam e utilizem a nossa sala de apoio. Há muito tempo essa ideia vem sendo ventilada e hoje realmente conseguimos colocar no papel, vamos desenvolver o projeto e rapidinho estará à disposição a todos. Conto com que todos compareçam, tanto na associação, prestigiem cada vez mais a OAB e parabéns pelo nosso dia. Meus parabéns para toda advogada, advogado de Santos, que no dia a dia honra a advocacia nesse sacerdócio que é advogar, defender as pessoas pelos seus direitos, proclamando justiça, buscando reparação pelos danos das pessoas, defendendo a liberdade do cidadão, defendendo o Estado Democrático de Direito. O advogado no seu dia a dia, ele é merecedor de todo o respeito da sociedade e faz hoje 190 anos da criação dos cursos jurídicos no país. Meus parabéns para a Advocacia Santista, que é merecedora de todo o carinho, de toda a homenagem que hoje é feita pela Câmara Municipal de Santos ao advogado Santista. Bom, primeiro uma alegria poder estar aqui nessa sessão solene, que marca esse dia tão especial e aproveitar para parabenizar todos os advogados da nossa cidade, aqueles que atuam efetivamente aí na defesa de cada um dos nossos cidadãos. Um grande abraço e parabéns. Queridos advogados, parabéns pelo dia. Hoje a advocacia está em festa. Nós temos muito orgulho de representarmos a advocacia e temos muito orgulho de atender muito bem o advogado. O advogado hoje tem à disposição diversos serviços proporcionados pela ordem e a nossa intenção é que o advogado tenha sempre a OAB como uma casa, como a casa da cidadania. Todos são muito bem-vindos. Parabéns a todos os advogados e advogadas no dia da advocacia, na verdade, no dia de instalação dos cursos jurídicos. Parabéns também para todos os operadores do direito que lutam aí no dia a dia para uma sociedade melhor e os advogados em especial que sempre tiveram um papel ativo nas mudanças do nosso país, em todos os momentos de ditadura, corrupção, impeachment. E nesse novo momento aí de transição, espero que a OAB continue tendo o seu papel importante junto aos poderes constituídos para melhores mudanças para todos. Nós estamos no dia 11 de agosto de 2017, quando se comemora 190 anos da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Fui honrado com o convite para representar o prefeito nessa solenidade aqui na Câmara Municipal de Santos em homenagem aos advogados. Nesses instantes nos quais transcorreu essa homenagem, eu fui relembrando algumas passagens da minha vida pessoal que me ligam fortemente à advocacia. Meu pai era advogado, eu nasci e vivenciei toda a minha infância e juventude de querendo ser advogado. Acabei cursando a Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, me formei em 1968, portanto há 50 anos atrás quase, quando meu pai fazia 25 anos de formato. A minha mulher, Maria Edith, é advogada também e professora universitária. Meus filhos também são bachareis em Direito, um advogado, um advogado militante, e razão por que a advocacia está bastante ligada à minha vida. Mas não só como pessoa ligada à advocacia, mas eu penso em falar em nome da sociedade para reiterar o agradecimento e o respeito que todos nós devemos ter pela classe dos advogados. Porque eu ainda relembrava nessa solenidade, conversando com o presidente da Câmara, que vivenciei, fui promotor de justiça durante 45 anos e vivenciei um momento difícil da nossa vida institucional, no nosso país. Transcorremos um tempo de ditadura, onde o Ministério Público que eu representava se mostrou tímido em enfrentar as injustiças. O Poder Judiciário muitas vezes se vergou à frente da força do canhão. Mas a única classe que nunca se dobrou, a única classe que permaneceu sempre altaneira, foi a classe dos advogados do Brasil. Foi a ordem dos advogados do Brasil, responsável, aliás, pela redemocratização do nosso país. Então, neste dia, não é dádiva homenagear-se aos advogados. É uma obrigação de todos nós, representantes da sociedade, enaltecer essa figura indispensável. Não porque queremos, mas porque a Constituição do nosso país assim o exige. É uma instituição indispensável para a vida democrática da nossa sociedade. Que Deus abençoe os advogados do Brasil. Então, hoje em agosto, parabéns à Advocacia Santista, parabéns a todos os colegas advogados. Hoje é dia de festa, hoje é dia de comemoração à nossa classe, é dia de relembrar todas as lutas que tivemos no passado, relembrar que tem muito ainda o que ser feito pela nossa classe. Mas, acima de tudo, comemorarmos a reaproximação da sociedade com a Advocacia, comemorarmos todas as vitórias que tivemos nesse último ano de gestão e todos os planejamentos que nós temos para fortificar ainda mais a nossa carreira. Então, desejo a todos os advogados felicidades, parabéns pela Advocacia, parabéns para Santos, Berço, e tantos advogados de renome, que fizeram o nome e a história dessa cidade. Um forte abraço e felicidade a todos os nossos colegas advogados. Quero deixar aqui o meu registro, quero parabenizar toda a classe de advogados santistas, nós sempre tivemos ilustres nomes nos nossos quadros e nesses 190 anos de cursos jurídicos no Brasil, eu parabenizo toda a classe, sobretudo as advogadas, que hoje já são em maior número e fazem da Advocacia Santista uma advocacia diferenciada. Então, para elas em especial, vai os meus parabéns e a certeza de que a ordem está aberta para todos, sobretudo para as nossas advogadas, para frequentarem as nossas dependências, os nossos serviços e a nossa gestão está preocupada com isso, de estar com os advogados, todos unidos, em nome da Advocacia. Parabéns e felicitações.